Eu tô fazendo hora pra tu se molhar. Olha aqui, seu futo. Tu não falou que quer trabalhar? Vai me ajudar? Mas eu tô trabalhando, é que eu sou de peixes, entendeu? Signo da água. Trabalho melhor dentro dela. Tu quer me ver maluca, Pabllo? Só uma dúvida. A senhora certa já é maluca, e maluca tu é como, então? Eu vou te mostrar. Não, 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 não. Tu quer me ver maluca, porra? Tu quer me ver maluca, cacete? Tu quer me ver maluca, porra? Chega, mergoso, passa pra dentro. Ah, faz porra todo mundo, hein? Passa pra dentro. Passa pra dentro. Porra, fazendo carinha de bebê, porra. Olha! Então, como vocês podem ver, essa sombra é azuceira. Este é, não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito. Estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Ô, mãe, eu vou te ignorar. Tá, querida? Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar pessoal a se maquiar, querida. Nossa, o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tu tá a cara da morte. Hallelujah! Oi, tchau, tô indo trabalhar. Ué, gente, desse jeito que trabalho é essa. Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. Essa é um me pornô, putinha? Credo, deu-me livre, marquei e me dera. Eu tava ouvindo. Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá pra pular o gato. É verdade mesmo. Ela vai fazer estendado. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida, não? Não tem comida, não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê aí, então? Ah. Será que não dá para os coisinhos? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão, não, mamãe. É, fogão, Pablo, Pablo, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar pra vocês. Tá, achei de anedota. Tá, vamos sentar lá. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos estão errando feio, então, hein? Errando rude, né? Você é do do Prinha agora? Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG. Calma, calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida? Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele, o Álvaro. Alvará, mãe. É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Ah, mas aí se cada senhora precisasse muito de um alvará, ah, eu quero um alvará. Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um pra senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Faz. Fala pra mamãe. Pabllo e Marraia, só fala bonito pra impressionar o homem. E eu? Você fica aquela hora que a cara impressiona. E aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia? Quando trabalhava de doméstica na casa dos patrões, fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom, por aqui, pode entrar. Ah, com licença. Tudo bem. Tudo bom. Que bonita a sua casa. É, muito. É meio roots. É ruim, é ruim. Adorei. É ruim. É muito dance. Essa aqui, na verdade, é a minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, o Pabllo e o Marraia. E a minha secretária, a Marinette. Oi. Sua situação. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafezis? Eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água. Se você não me servir, claro, um copo de requeijão que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também, pode usar copos plásticos. Não, eu não como plástico, porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte, a gente pode cancelar a água, não tem problema, eu fico sem água. Mas eu queria saber o que vocês falam assim, meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. É, é. É sim. É, é verdade. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. O que é isso? Jura. Gra quer dizer mulher de Lisboa, Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Ô dona. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou é Iemanjá, né, não senhora? Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava, é, tu podes trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa, tá? Que a empresa da senhora dava muito lucro, tá? No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela, eu quero dizer comunidade. Estrói o nerro. Estrói a quantidade de tique que tu tem. Não, eu entendo, eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa, a senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? Só dá orgulho. Alelu! Chegou uma hora. É, percebeu. Tudo bom? Como é que tá? Deu super certo o rolê lá do curta. Ô, Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? Essa arcade. Marco, Marrone e Jackson, você? É Duda Calil. Duda Calil? Eu acho que menina, que cabelo lindo. É Jojoba. Jojoba? Não, não, desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é Jojoba que fala, tá? É, a gente fala de Jobs. É de Jobs. É, porque é importado, tá? Ai, Mami também usa tudo importado. Jura? Sim, importado do Bar do Canário. Ai, meu... Ai, 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 querido Silva? Tá na tua boca? Gente, querido Silva? É que na verdade é artista, né? Entendi. É, tá fazendo um filme, um personagem. Ai, ela é atriz? Aham. Que filme que ela tá fazendo? É Senhor dos Anéis. Então vamos trocar um pouco de roupa? Vamos trocar de roupa? É, sim. Ô, Marinette, vai me falar. Marinette? O que tá acontecendo aqui, gente? Isso é uma pegadinha, né? Não, não, não. Vem, bora. Vambora. O que que é Marinette? Vambora. O que que é Marinette? Vambora. 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 Meu Deus. Porra. Gente. Tá tudo bem? Vambora. Eles fazem circo. É circo. Ah, era uma cena. É acrobacia. Nossa, eu achei muito bacana. Que barato. Eu tô gostando da empresa da senhora. Que bom. Bom, mas agora que estamos assim a sós, eu queria saber da senhora mesmo, que é a proprietária da empresa, eu queria que a senhora me dissesse assim, qual que é a curva de lucro da empresa? Qual que é a renda fixa da sua empresa? A renda, quando é fixa? Hum. Ela não é móvel. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, senhora? Como é que tá? Tudo bem, na graça de Deus que vem me protejando na minha vida inteira. Mas é que a senhora acho que não entendeu, eu tava querendo saber, assim, qual que é, tá? O perfil do investidor da empresa. O perfil do investidor? É isso. Caramba, então. O perfil do investidor é um perfil bem independente e às vezes não tão... Como assim o perfil que o senhor quer dizer do... O senhor diz perfil, perfil de Insta, Face, assim, é o... Desculpa, aí eu tô achando tudo muito divertido, a sua... Olha, a sua casa realmente é maravilhosa. Mas eu tô me sentindo um pouco palhaça, porque vocês tão fazendo gracinha comigo. Ele tá de brincadeira? Marinette! Senhora! Não, grita, porra! Traz o salome. Tá aqui o salome. Inteiro? Salome inteiro? Ai, que é fatia de fatia! Eu prefiro salame inteiro. Eu também, eu tô... Tá maluca? Bebendo água na boca, porra! Ô mãe, tô fazendo o que a senhora mandou. A senhora falou o quê? Brite, faz tudo o que eu fazer na cara da minha patroa. Só falta eu jogar a terra pra bota a pete. Caralho, senhora. Quais são, tá, as habilidades... As habilidades dos seus filhos aqui dentro da imprensa? Na verdade, o Pabro é do roubo. Arroba! 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 Eu sou do arroba, eu trabalho com arroba, né galera? Eu do negócio do Insta, do... Eu sou desse. Entendi, entendi. Aí o Maico é quem recebe sempre depósito no fundo. A menina. Dona Duda, às vezes eu tenho que fazer o depósito, que você sabe que hoje em dia não dá pra escolher muito, né? Hoje em dia o mundo tá virado, né? Não, tem que ser total flex. Total flex, não sei como é. Ela é das veias. É verdade. Aí o Marraia, ele trabalha na cozinha, né? Quem bate o bife, quem me esfirra. Eu fiquei confusa, hein? Mas e o Alvará? O Alvará? O Alvará? O Alvará? O Alvará. Temos? Como que não temos? Temos? Temos. É claro. Toda empresa que tem respeito tem Alvará. E cadê? O quê? O Alvará. O Alvará? Posso ver? A senhora quer ver o Alvará. Quero. Quer olhar o Alvará. Posso ver? Mas tem uma olhadinha rápida. É rapidinha. Não, tudo bem. Mas tem diferença? Aham. Posso ver? É, que se não for pra te incomodar, eu gostaria de ver o Alvará e também gostaria de ver o Balanço. Tem como? Hã? O Alvará e o Balanço? Um pouquinho de limão. Eu queria um pouquinho de Alvará com o Balanço. Tem jeito? Olha, é... Pior que pega, né? É. A gente tem... Tá a família inteira falando assim, ô porra. A minha Chewbacca tá que assim. Que nojo, bro. Vem cá, Britinha. Vem cá. Britinha, vai falar. Eu falei alguma coisa. Ah, Deus. Não, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu falei, ô... O que que é? Relaxa. Eu tive uma ideia. Ou eu relaxo ou a senhora teve uma ideia. Cala a tua boca. Tá? Vamos lá fora. Eu vou poder mostrar pra você. Vai poder mostrar? Vamos lá. Bom, eu não quero também ficar incomodando a senhora, sabe? Não, jamais eu vou. Não, nós temos, o Alvará. A casa da senhora realmente é muito bacana. É linda, é um bangalô. Isso aqui é um bar. E é refrescão, você sabe? A gente acha maravilhosa. Eu acho que ele é homem. Isso aqui tudo é uma construção, né, gente? É, uma construção. Tá aqui, pronto. Bom, então a senhora falou aqui a mim mostrar o Alvará com o balanço, por favor. Aqui, o Alvará. Não. E o balanço? É difícil. A senhora vai me desculpar, dona Graça? Sim, a senhora realmente é uma pessoa muito, muito, muito divertida, muito engraçada. Mas eu ouço dizer que a senhora é praticamente um cara de pau, tá? Porque eu peço pra senhora o Alvará o balanço, a senhora balança o varal, tá? E tem a cara de pau de olhar pra mim com essa cara. Então, eu quero dizer que se eu fosse uma pessoa menos elegante, eu mandaria a senhora a merda. E se eu não fosse uma pessoa que também fosse muito elegante, eu mandaria tomar no meio do... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não mandei, porra. Eu mandaria, participe o passado. Tá. Tu emendou, tu tá bebendo até agora, né, Maci? Tu vai pra casa. Pai, é verdade, pai. Você tem que ter responsabilidade com alguma coisa, um compromisso com alguma coisa. Tu acha que isso aqui tem compromisso com alguma coisa? Só pra encher a cara, brother. Ah, é, mas no dia do nosso casamento que ele podia não ter compromisso, ele teve. Tava lá na porta do Altar. Bebão, 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 bão. Ei. O que que tu tá fazendo no teste no bar do Canário? Agora que eu me liguei. Canário me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dinhos. Tu quer ouvir? Fiz um dinho maneiro. Quero ver. Vem comer o angu, por favor, a baiana, meu amor, tem os miúdos da galear, e eu vou babar em você. Até pra vender, angu, a baiana, ela canta a música de sapatão. Preconceituasse, brother. Chega de ser preconceituasse, que ela canta bem, na hora que ela cantou, chegou a arrepiar minha Chewbacca. Ah, tá porra. Nossa, que ruim. É ruim mesmo, tá? E eu não sei, agora, Marraia, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole. Gracinha, quero só falar uma coisa pra você. Meu Deus, mas... Só que... Gostosa. Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta. Aí, bora, reage, quero ver você reagindo. Vou reagir, ela não me conhece. Ela não me conhece. Opa! Epa! Opa! Vai reagir, sim. Cuidado com a piscina, porra. Vai reagir. Você já fez até novela pro bingolinho dele funcionar, não funciona, porra. Pera, Mê, isso não funciona por nada. Tá pensando naquela charinha do WhatsApp que... Ah, mãe! Gacinho, o que que é? A casa da gente tá cheia de cupim. Estão comendo a casa toda. Já não bastasse, o governo comeu o dinheiro, agora o cupim quer comer também. Vamos lá pra dentro. Porra! Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. A sovinha do baileiro, eu tô em conflito. Seramente, eu quero saber... Cadê? Cadê os cupim que se falava o tempo inteiro de cupim? Não tô vendo o cupim. Cadê os cupim? Não vai ter cupim nenhum. Eu e a Bitty limpamos a casa todinha, né? Pois é. Sabe qual é a melhor limpeza que se fazer nessa casa? Você sair, vai embora. Olha aqui, olha esse. Meu pai sai, eu vou sair junto. Então vai ser um descarrego, vai os dois. Porra, chato. Eu vou ver se tem comida, quer saber? Vai ver se tem comida. Vai ver se tem comida, vai. Aê, tô cheio de fome, brother. Tá com fome? Tá com fome? A gente tá aceitando vale-refeição. Só tem vale-transporte. Ah, é? Então pegou e vai pro restaurante. Eu só queria almoçar! Tá chato pra cacete! Quero o guardão! Porra, vai pra porra. Vai daqui, vai daqui pra porra. Minas, hoje eu conheci uma barata gay. Que? Como assim? Peguei ela saindo do armário. Ah, mas... Eu gostei da barata, tá boa, né? Eu gostei. Tá boa! Olha aqui, deixa eu te falar, ô Maicon. Deixa eu te falar um negócio sério agora. Tu tá apaixonada? Tô super envolvida, tô no maior love, sabe? E o meu boy, ele já encomendou todo o enxoval. E disse que vai agora, a partir de agora, vai me dar uma mesada. Para de palhaçada, que pobre só leva a mesada quando tá em briga de bar. Eu, hein? Que horror! Para, mãe. Olha, vim dar uma dormida, hein? Todo operário dorme depois do almoço, tem direito de silêncio. É verdade. Você dorme no teu trabalho, vai lá dormir lá no teu trabalho. Eu só queria cochilar! Olha lá, tá chata, facacete, ô porra! Chega, chega! Ah, vai fazer musical, porra! Mãe, ela já saiu, tá? Porra! Eu nem pra mais te ouvir. Só vou pedir pra você não ficar agorando a minha felicidade, tá bom? Porque esse cara, eu tô falando sério, esse cara tá muito louco pra mim. Ele tá muito apaixonado. Ele me defendeu numa briga, Brite. Pegou a bengala dele e fez... Gente, mas vem cá. Ele te defendeu numa briga com uma bengala? Isso pra mim tá com cara de fetiche. Nossa, pra mim tá com cara de terceira idade. Miga não, mãe, que é inveja. Vai, 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 vai. Mãe, ele... Nossa, ele tá pirando no meu corpo, sabe? É, mesmo. Ele ama. Ele quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Insaciable. Há um tempo que eu não tenho um homem desse. É bom, né? É bom. Deixa eu te falar. E tu vai gastar o dinheiro com quem? Então, eu pensei assim. O primeiro cheque, eu vou gastar tudo no meu visagismo. Aham. Né? Aí tu vai botar o que? Vai botar peito ou vai botar uma bunda? Que tá com a bunda magra? Querido, eu boto peito, eu boto bunda, eu boto pulmão. Não tá? Se eu quiser. Meu corpo, minhas regras, querida. Tá bom. Com licença. Homem é esse. Vai despertar, operado? Só um sustinho. Nossa, chegou a estourar o meu estímpano. Oi. Deixa eu olhar. Tua cama, o cupim comeu os quatro pés. Ela tá na riadinha no chão. Nossa, que tristeza, gente. Quando a gente tinha pobre, sabia? É. Sabe o que eu ia dizer? Nossa, se eu fosse rica, cara, eu pegava, ligava pra uma coisa dessa, uma coisa de imóvel, como falava. Agora na pobre, tem que esperar uma promoção, uma back friday. É isso mesmo. Liga aí pro homem. Não tem um exterminador de cupim, não? É isso aqui que eu tô pegando. Peguei o número na internet. Você tinha o número na internet? Tá chamando. Tá chamando? Fala com mim. Fala lá. Alô? É do exterminador de cupim, SOS? É na comunidade. Por quê? Tem taxa extra? Eu pago, não tem problema, não. Eu pago a taxa extra. Pode vir, por favor. Obrigado. E aí? Oi. Ah, tá vindo. Oi, pai. O que que é isso, essa cachaça? Foi o que eu consegui salvar. São recordações das crianças que você guardou. Tudo aqui na caixinha. Eu guardei isso aí, porque quando eu envelhecer, pra ver se meus filhos foram embora de casa, enfim, mas isso nunca vai acontecer, né? Ué, tu nunca vai envelhecer? Não, meus filhos nunca vão embora de casa. É uma camara de sanguessuga, né? Aqui, será que a gente pode abrir essa caixa pra ver as coisas que tem dentro? Aqui, cuidado, cuidado. Tá cheio de dente aí do primeiro soco que eu dei no Cleide Cleusse, eu guardei aí os dentes. Aí eu guardei, foi o primeiro dente que ela arrancou. Aí eu fiz um cordão. Ô mãe, e meu? O que que tem meu aqui? Vem cá, tem o teu gorrinho que eu usava pra sair contigo. Aqui, ó, o gorrinho ninja, só mostrava os olhos. Ô mãe, mas quando eu era pequenininha, eu lembro que você falava que eu era um tiquitititinho bonitinho. Mas é, eu não podia falar toda a verdade pra você. É a vida, é a vida. Isso aqui é um vestido? O que que é isso? Ah, é um vestido. Esse vestido aqui é de quando eu fiz aquele programa. As noivas de Copacabana. Fala, pá. Ô mãe, tu vês as noivas de Copacabana? Eu era uma figurante que não mostrava a cara. Ô mãe, mas vem cá, tu tinha um corpinho fino assim mesmo? Eu tinha, antes de eu engravidar, o meu corpo era magrinha. Mas o problema é que cada filho que eu tive, eu engordei 7 quilos. Aí eu tive 14 filhos, faz as contas. Louca! Quem engravidar não quer engordar, bravo. Ah, parou. E tu quer responder e tu não quer apanhar? Tu quer responder? Tu tá chata, é uma raia. Vai. Ô mãe, e isso aqui? Como é que tu explica? Ah, esse daí era um quadro do programa do Zorra Total que eu adorava. Eu também adorava esse quadro. Eu sabia até imitar o menino. Ai, imita, imita. Ai, como eu tô bandida. Ô mãe, eu não gostei, muito ruim, tem nada a ver com a Varela, bandida. Desculpa, desculpa, eu vou fazer melhor. Ô mocia, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma, com a sua costa, saco. Vai lá, leva esse vestido pro Maico, vai. Ah, mãe, que eu acho que ele vai dar pro Maico. Porque ele tá com o corpinho magro ainda, porque depois que ele tiver filho, depois que ele casar, olha, casamento eu acho que tem caloria, porque todo mundo que casa engorda. Caraca, mãe, mas esse vestido tinha que ficar pra mim quando eu encontrasse minha cara à metade. Filha, se você encontrar tua cara à metade, é melhor que você não use vestido. Os dois têm que usar um capacete. Você sabe do exterminador do cupim? Ih, foi só do faraneiro aí. Só pode ser ele na porta. Ai, chegou lá, fiz gado, você tá vendo? Na bariátrica. Na barriga? Aham, acho que eu vou dar a assajada. Vai lá no banheiro que eu vou atender a porta. Só achei que eu vou fazer uns churros. Ai, mãe. Oi, Anão. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom, amor? Dá licença, posso entrar? Posso entrar? O senhor já entrou. Ai, é verdade. Olha só, agora eu tô vendo que o senhor tá com problema na perna? Já aviso logo, se tá procurando o posto de saúde, já fechou faz tempo por causa de falta de médicos. Não, não. Nossa, mas essa subida até aqui não é mole não, hein? Ah, mole, mole não é mesmo não. Agora eu tô vendo que o senhor tá com tudo em cima, né? O senhor fica à vontade. Tá? Só toma cuidado que a gente fica com problema de cupim. Que chato, né? Não, chato a gente também já te vê, amor. Arêndia. Ih, arêndia, eu tinha um montão de arêndia. De vez em quando aparece o espioro, mas agora, no momento, o nosso problema é o cupim. Posso sentar um pouquinho? Senta, senta, senta. Obrigado, licença. Fica à vontade aí, se o senhor quiser uma aguinha antes de pegar no servinho. Aceito, mas hoje eu tô de folga. Então, hoje o senhor tá fazendo um eixo. É, eu vim fazer uma visitinha pra conhecer a família primeiro. A família grande. A família é muito grande. Ora, ainda tem os amigos do Michael Spaghetti. O Michael é meu irmão. Um monte de Spaghetti do Michael que vem aqui, que o Michael pega. Ó, cada dia um homem diferente. O senhor tem que ver. Eu sou a Brite Spree. Pode me chamar de Brite. Acho que a gente já sou muito. Quer dizer que a sua mãe te deu, assim, um nome americano, né? Agora o senhor vejo, né? Chique, né? Mas aqui, dá um pouquinho de água aí. Ah, obrigado, Brite. É, o nome americano, tudo bom? Não, o nome americano porque ela é estrangeira. É do planeta dos macacos. Vem cá. Quem mandou? O quê? Quem mandou água pra esse homem? Eu trouxe pra soar o nariz. Tranquilo. Vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou, não? Não, ela vai, ela vai pra Portugal, arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre é que você arrumasse o marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. E eu vou te mandar de volta, presa. Mas a Brite já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Paraí! Paraí! Paraí da grade! 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 Vamo parou? Eu, hein? Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida. Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza aprende a nadar pra dar pros patos. Eu não gosto de viajar, mas eu não gosto de viajar. Sarajani, Sarajani! 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 Ele é sensível, Sarajani! Para! Ai, me deu coceira na onde? Pelo amor de Deus, meu telefone está tocando. Não sei quem é, mas tenho quase certeza que é a minha patrona de Portugal. Gente, por favor, faça isso. Tá, tá, tá. Só o barraco! Vamos fazer o humor sem gritaria. Oi! Não, não, não! Sim, sim! Não! Eu aceitei todas as cráusulas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora. Já topei, já tá. Tudo certo. Mas só pra poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Fala os dados. Qual o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, dona Cícera. Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota! Cícera. Não, é CPF. É 087... 714... 14 de tu hora. Que? 70. Mãe, agência. Da agência, conta... Agência do 777. E a conta? A conta do 777. E 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 o nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ah, pra assistir. Ah, agora eu entendi. Mamãe... Tá tranquilo. Agora... Fechou, então. Fechou? Tô contratada. Tô contratada. Ai, graças a Deus. Chupa, que é de cacetinho. Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Ah, nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sabe se fosse um confinco? Desculpa, mãe. Ela fica emocionada. É isso. Não, mamãe. Não, não, mamãe, não. Olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Meu Deus. A gente mora. Não, mamãe. Oi, fala. Não fica assim. Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente. Não, não, não. Não, tô triste. Na verdade, porque nas minhas férias, eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus. Ai, filho. Brity, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Ingrês. Ignorante. O que é a língua que você fala em português? Português. Ô, Brit, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota. Tá maluca? Você dá? Essa menina já é fé assim, cambalhota, pra achar que ela tá possuída. Claro que eu tô cambalhota, como eu vou usar uma cambalhota? Sim. Cambalhota lá em Portugal. É, ó. Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe! Olha o que a senhora tá parando! Por quê? Eu tô ouvindo. Nossa, eu canto de pedir pro Moacir mandar uma cambalhota, mas ele sempre parar de cabeça pra baixo. Ô, Brit, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte. Eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com as bichas. Que amor, não. Bicha, é fila. Todo mundo sabe disso, Brit. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Bri, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Ai, Greta! Não faz com a tua irmã na vó. Vida! Vida! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Ai, Greta! Você merece. Você merece. Corra! Merece! Maravilhosa! 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 Conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina? Opa! Como tu sabe, os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa! Ela tá falando muito português dela. Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro que eu tenho um monte pra agitar da viagem. Não, vai. Arruma tudo, arruma todas essas coisas. Se via minha irmã, vai viajar, Jussara. Ai, Jesus! Psss! Tá perdido? Estou a trepar paredes. A trepar paredes, Greta! Como você é rápido! Estou a trepar paredes. Quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes. Por quê? Nossa! Faz favor, faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, sabe o quê? Que mijo. Vamos sentar ali pra gente se conhecer um pouco melhor? Vamos. Por favor, me acompanhe. Você bebe, come, faz sexo a três. Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar! Porra! Facete! Nossa, eu não sabia que quando eu imprimia piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, não gostou. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Aham. Tava conversando com um cara. Tava conversinha em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que que eu fui depilar? A tua área tão usada que não cresce mais feia. Que bolsa... Me dá bolsa. A bolsa é minha. A privacidade. A bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui de dentro é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E, no final, o lápis que a gente tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. A cara dela, a mesma cara. É ela, a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte. E eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô... Esperando. Abre teu olho, hein, Sara. Ô, Sara... Deixa eu bater um pau pro cara aqui, rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Por quê? Eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Me deu morinho, me deu morinho. Me deu morinho. Me deu morinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino... Ótimo, cocino. Ô, Sara, uma boa. Tu vacila comigo. Por quê? O que tu não falou que eu também dá água? Tá bastava saber se o cara ia querer, né, filha? O cara de que ele não ia querer? Dá uma olhada no espelho, vai. A manjada na outra caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O quê, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o ceruraco, senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Não tem jeito. Dá uma olhada no janeiro ali. Claro que eu olho. Se a minha patroa ligar, tu anota o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho aí, Sara. Tô de porta aberta, hein? Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Alô? Não, não é a Brit, não. É a irmã dela, a Sara Jane. É porque a Brit não vai poder ir. É, a Brit tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu passo no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil. A mamãe aqui sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Minha mamãe usa calcinha há três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando, Brit, pega suas calcinhas. Brit, joga a calcinha fora, que é um desistido. O que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar. Tá tudo certo. Ela vai... Vai sim. A Brit vai. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Você acha que isso é certo, Sara? Pelo amor... Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo? Não, depois põe a calcinha pra corar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Brit. E tu não pensa na oportunidade que é? Eu poder me levar daqui a um? Ah, você só parou em mim? Hã? Ah, só elogios, irmã. É, claro. Ô, Sara, minha patroa ligou, tu anotou alguma coisa. Mãe, eu vou ali falar, tá? A Maico tava me chamando. Eu vou ali falar com o Maico rapidinho. Caramba. Ela tá louca. Poxa, filha. Mamãe quer se despedir de tu, né, filha? Ai, mamãe assistiu tanta falta sua, sabia? Gente, quer alguém mais aí? Vai querer asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ah, eu gosto de frango assado. 69 de ladinho, a gente gosta. Ô, mãe, olha só. Se sobrar, eu vou levar. Quer ir lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brit? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de garim, eu lembro de tu. Ai, ridículo. Vai mesmo. Vai logo. Ô, mãe. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Mas vai te cantar, mãe. Brit. 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 É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, vamos embora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Mãe. Abro, para de gritar. A mamãe tá de ressaca. Só um sentinho, para. Não, mamãe. Para, porra. Aliás, tu não foi na festa de despedida da tua irmã, né? Já foi, já? Já, já. Foi com o professor. A senhora deu alguma coisa pra ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, fiquei chateada. Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro pra ele comprar passagem? Não, né? Meu Deus, você é de Oxóssi. Você é vidente. Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez. Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda. Aquele cara é um 7 e 1, mãe. Aquilo nem é português de verdade. Não, nem é português de verdade mesmo, não. Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis. Mãe, é. Tu tá macumunado com aquele... Olha seu tipo da... Ai, 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 ai. Mãe, quase foi. Ó, ai. Tá um 7 e 1, né? Tu só conhece um 7 e 1, né? Não, eu não conheço só um 7 e 1, não. É, eu conheço só um 7 e 1, sim. A Brita acabou de sair com esse homem aí lá pro aeroporto. Tem pouco tempo. São agora? Agora? Então eu vou atrás deles agora, mamãe. Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar? Fogo! Água! Coração! Com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pableta! Vai pra Brita! Ai, graças a Deus! Britney! Britney, espirro! Putz! Parabéns. Parabéns. Olha, eu tô aqui. E eu precisava de um dinheiro pra pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho que tava fora. Vai ficar. Eu não merei de pegar o mototáxi. Ô, mãe, eu tava cheio de bagagem. Botava no caminhão do lixo que ele subia. Mãe! E você já sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora pro aeroporto, né? Aham. Ele me levou. Ele virou pra mim e falou assim, Britney, vai pra área do desembarque. Aí eu falei, por causa de quê? Quem tá me mandando pra área do desembarque? Aqui é que embarcará só dessa. Aí eu fiquei borada, mas eu falei, porra, ele é professor. Claro! Aí eu fui. Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar. Por causa de quê? Que a repassagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele. E o que que é? E ele embarcou mesmo, cartiqueirá de cima da janelinha. Ele ficou se fazendo assim pra mim, ó. Seu telefone tá do carro? Acho que é a minha patroa. Ah, eu vou falar com ela. Ô, mãe. Alô. Não, Cícera, olha só. Ela não vai poder ir, não. Não, o dinheiro é teu porra nenhuma. Você tava investindo. Se não deu certo, aí é Deus que não quer. Isso aí, verdade. Aqui no Brasil, amor, qualquer investimento é risco. É. Não, vai pra porra você. O que é isso? Olha, porra! Mulher, olha a respondona. Calma, gente, calma. Olha só o lado bom de tudo aqui. Eu trouxe a marmitinha do frango assado que eu levei. Nem toquei. Não tive tempo que o português irá me pagar um troço. Calma.